Oi capis, tudo bom? Eu tô devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo. É porque sempre que eu fico falando de transição capilar aqui pra vocês, eu repito, gente, eu não tive transição capilar, eu não passei transição capilar, não é não. Mas na verdade, eu tive sim. A questão é que a gente sempre atrela o termo transição capilar ao fato de você parar de fazer alisamento definitivo, progressiva, selante, esse tipo de coisa. No meu caso, eu não fazia de fato, mas ele vivia moldado na chapinha, moldado na escova modeladora, ou mesmo eu fazia aquele coque, prendia e o cabelo ficava com a estrutura alinhada. Então, querendo ou não, eu deixei de fazer isso, deixei de forçar a curvatura do meu cabelo de ficar lisinho e ativei os cachos. Então, eu queria fazer uma retrospectiva com vocês. Desde o momento que eu passei o creme no cabelo, eu falei, nossa, eu fico com umas ondas bonitas até esse estágio que o meu cabelo tá hoje, que eu acho que é a minha curvatura, digamos assim, natural a partir do momento que ela é ativada. Ó, essa foto aqui que vocês estão vendo é de agosto de 2016. Eu tinha passado um creme que me indicaram, porque o meu cabelo tava muito ressecado, eu posso fazer uma descoloração, apesar de ter sido uma mudança de tom muito bem feita, o meu cabelo tava magoado porque ele tinha sido descolorido. Então, eu pensei, nossa, não tô conseguindo manter ele só com óleo e com coque. Porque geralmente eu passava o óleo lá nas pontinhas do cabelo, modelava assim, fazia um coque e depois soltava, o cabelo ficava ondulado. E aí eu passei esse creme e vi as ondinhas. Eu falei, olha, o meu cabelo tá muito seco e as ondas perderam o formato. E eu usei um creme que começou a dar um sinal de vida. Eu molhei as mechas e fiquei passando o creme e voltou as ondinhas. Quando eu postava essas fotos nas minhas redes, postava lá no Facebook, principalmente no Facebook, antes eu interagia muito mais no Facebook, a gente interage muito mais no Instagram, porque o Facebook me deu uma podada, assim, ele não entrega mais as minhas publicações. Já no Instagram vocês conseguem ter acesso com mais facilidade. Então me segue lá, me segue no Stories, eu adoro conversar com vocês no direct, eu respondo quase todo mundo. Se eu não respondi você, você manda de novo e geralmente eu respondo, tá? E aí vocês ficavam, e aí sim, seu cabelo tá cheio assim, seu cabelo ondula assim, ativa o caixa, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu comecei a parar de alisar o cabelo, parar de fazer esse negócio do coque e ver como é que ele ficava sem assistir isso um pouquinho mais com creme pra pentear. Assistia muito os vídeos da Daiane Mozão. Beijo, Daiane. A coisa mudou mesmo dois meses depois, em outubro. Que foi quando eu falei, vamos ver o que acontece se eu passar a fazer a fitagem doentinho, como eu vi nos vídeos da Daiane, e se eu usar uma gelatina junto. E aí eu vi, gente, como vocês estão vendo nessas fotos aí, olha só como já deu uma melhorada na definição do meu cabelo. Ainda tá com as mundinhas bem ressecadas, você bate o olho assim, você vê que é ressecamento, que é cabelo que ainda tá danificado, mas que tem potencial pra ficar um pouquinho mais crecheado. Nessa outra foto de dezembro do mês do ano, eu já tava bem mais confiante, eu tinha cortado as pontinhas do cabelo, já tava usando várias linhas de nobre low pull, e o meu cabelo já tava se mostrando outro, ele já tava com volume bonito, já batia o olho e falava, nossa, o cabelo dela tá bonito, né? Aquele cabelo que tá ressecado, só tá com volume. Não, as ondinhas e os cachinhos estavam começando de fato a aparecer. Mas eu fui pegar o jeito mesmo de como cuidar desse cabelo nessa foto aqui, ó. Aqui eu já dominava mais de finalização, já dominava mais de day after, e essa foto é de dezembro, olha só como demorou. E aqui eu conseguia ostentar as minhas ondinhas, o cabelo mais alto, e deixava ele mais arrumadinho. Um divisor de águas na minha finalização. Vocês tão vendo, eu só falo tudo, não preciso falar nada, né? Foi quando a Dayane veio aqui pra casa, passando uns dias comigo. A gente nem se conhecia direito, eu falei, vem aqui pra casa, e ela veio aqui pra casa. E a Dayane finalizou o meu cabelo. Gente, esse vídeo é maravilhoso, ela me deu umas dicas assim, beabá, pegou no meu cabelo, me ensinou tudo, difusou. E hoje eu nem gosto tanto de difusor, assim, eu não uso muito de difusor, mas a Dayane me ensinou a usar aquele dia, e a minha curvatura melhorou horrores. Como eu não queto com esse cabelo, eu fiz uma descoloração nele, mudei o tom que tava mais fechadinho e abri. E isso, consequentemente, agride a curvatura do cabelo. Ele voltou a ficar volumoso, voltou a ficar sem definição. E vocês podem ver que ele tava bonito. Ele tava um cacheado bonito, só que... Não, vocês podem ver, olha aqui, compara com o meu. Hoje, tá vendo? Isso aqui, gente, é um cabelo de dois day afters, tá? Tem três dias desde a lavagem. Quando eu lavo, ele fica muito mais definidinho ainda. Olha só como tava esse cabelo. Tá bonito? Tá bonito. Mas não é isso aqui ainda, sabe? E agora, vocês vão acompanhar comigo. E eu não quero que vocês pensem que eu tô puxando o saco, ou que eu tô querendo empurrar alguma coisa pra vocês, mas assim, entendam que eu já entendia muito bem como finalizava o meu cabelo. Eu já entendia bem como funcionava os meus day afters. Isso foi aprimorando com o tempo, e eu comecei a usar alguns produtos que eu não usava antes, por exemplo. Emulsão de limpeza pra no pull. Hoje eu uso com a frequência muito grande, porque eu sinto que a minha raiz não fica suja, não fica oleosa, e eu gosto, porque o meu cabelo reage muito bem com o no pull. Eu ainda uso produtos que não é liberado? Eu uso. Mas eu uso com mais frequência os produtos que são 100% liberados. E, em especial, vocês sabem que eu sou embaixadora da Soul Power. Eu não preciso ficar, sabe, babando o ovo da marca, que eu sou bem transparente com vocês, e sou bem transparente com o pessoal da marca também. Mas reparem que, nessa foto, foi da semana do encontro da Soul Power. Olha como tava o meu cabelo. A partir desse encontro, a gente ganhou uns kits dos produtos da Soul Power pra ir usando em casa. Então, assim, o que é o meu cabelo? A partir do momento que eu comecei a usar, com mais frequência, os produtos da Soul Power, que são liberados, que são produtos pro no no pull, e que, além disso, tem todo aquele selo de free from, que não tem componente geneticamente modificado, não tem nada que artica, não tem nada que vai danificar a saúde do seu cabelo, a sua saúde e o meu ambiente. Gente, meu cabelo é outro. É outro. Eu, hoje, todos os resultados que eu faço, de finalização, são outros. Simplesmente porque o meu cabelo mudou, a estrutura do meu cabelo mudou, a curvatura do meu cabelo mudou. Ele ainda tá com as pontinhas judiadas aqui? Tá, mas assim, é só a questão de cortar, que ele volta a ficar totalmente lindo e maravilhoso, porque ele foi tratado de dentro e pra fora. E perceba que isso não foi uma coisa rápida. Isso foi desde agosto, setembro do ano passado pra cá. Quem é que diz que esse cabelo tem três day afters? Quem é que diz que esse cabelo não leva shampoo com sulfato, não é lavado toda vez, assim, gente, eu faço academia de segunda a sábado, eu sua, transpiro, eu corro. A saúde do meu cabelo é outra. A durabilidade da cor, olha só, eu não tonalizei o meu cabelo. Eu fui pra Salvador, o cabelo viu praia, viu mar, viu suor, banho de sol lá em Salvador, e eu não tonalizei quando eu voltei. Até a cor do cabelo segura mais, porque o cabelo tá mais cuidado, tá mais bem cuidado, tá hidratado, a cutícula fica mais seladinha. Então, essa é a minha transição capilar. Eu ainda acho que eu não cheguei no fim dela, porque como eu disse, tem umas pontinhas que eu quero cortar, eu vou cortar em breve, com o pessoal da clínica dos cachos, né, em São Paulo. Eu sempre indico essa clínica, porque foi a Vivi, linda, que cortou o meu cabelo pela primeira vez, e foi um corte a seco, camadas em U, em V, que fez toda a diferença pra dar volume, voltar pra manter o comprimento, mas eu quero não mais o longo. Eu quero que o cabelo fique assim, sabe, tipo, se eu aumentar o número de camadas, sabe, eu quero que ele fique mais ou menos assim. E essa é a minha transição capilar, então você, meu amor, que é ondulada, que sempre fica essas coisas de, Gleice, o seu cabelo não é ondulado, o seu cabelo é cacheado. Gleice, o seu cabelo não é cacheado, o seu cabelo é ondulado. Gente, então assim, tanto faz. Eu acho que a definição desse momento, tanto faz, assim, meu cabelo, ele puxa pro 2C, 3A, quando ele tá comportadinho, ele fica 3A, quando ele tá que nem agora, assim, ele fica mais 2C. Insista no seu cabelo, cuida dele, trata dele, ame seu cabelo, vá cortando as pontinhas, que mesmo que você não tenha alisamento, não tenha progressiva, você estimular a memória de curvatura, o cachinho aparece, tá bom? Os cachinhos aparecem, as ondas aparecem, os day afters ficam melhores, o seu volume fica mais bonito, o seu cabelo fica mais brilhoso, e você vai ficar mais em paz. E essa é a história de que, ah, cabelo cacheado é trabalho. não dá trabalho, gente, eu juro que não dá trabalho. Dá trabalho se você passar muitos dias sem lavar, dá trabalho se ele for muito fininho, e ele ficar embolando, mas se ele for muito fininho, ele também vai ficar embolando, sabe? Então, assim, não é o cacho que dá trabalho. Esse cabelo meu aqui, eu lavo ele duas vezes por semana, eu prendo com um coque apacaxi, que é aquele coque com rabo de cavalo aqui em cima, eu vou dormir, e pronto, ele acorda desse jeito aqui que vocês estão vendo, então... Eu tô mega feliz com o meu cabelo hoje, e imagino que vocês também sejam, afinal, vocês me acompanham nas redes, torcem por mim, fazem as coisas que eu até tenho que dar receitas também, eu adoro essa troca que eu tenho com vocês. Ó, obrigada, beijo. E aí, e aí, e aí, Obrigado.